E aí galera, deixa eu só pegar aqui como é que vocês estão, hoje aqui mais uma abertura de caixa aqui do ciclo 4, ciclo 4 né, eu acho que é o 4, isso, do ciclo 4 da Natura, entendeu, já penso pra vocês aqui, pra você que não é inscrito, por favor se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e fiquem atentos aqui as dicas que eu dou nessas aberturas de caixa, entendeu, que não é só uma abertura de caixa e sim algumas dicas pra vocês, ok. Esse pedido aqui ó, deu 1.401 pontos, o pedido inteiro, nossa Bruno, você falou que não ia fazer um pedido muito grande, vocês vão entender por que esse pedido é tão alto assim, e esse 1 ponto é o pedido de uma cliente, então vamos lá, só abrir esse daqui, Gente ó, o que que eu pedi, aqui ó, aquela promoção da colônia mamãe bebê, que vem a colônia, o sabonete, o lenço umedecido, nessa caixa não veio, mas eu pedi 100 unidades, ó, pra você saber, a colônia tá pra 1 de 2024, Então tem 23, tem praticamente quase 2 anos pra trabalhar ela, ó, o sabonete tá pra... Cadê? Ih, não tem validade aqui não hein, da fabricação, eu acho que é 1 de 2025, tá, EXP, eu acho que é 1 de 2025, sabonete líquido, ó, sabonete em barra, ó, e a sacolinha gente? Deixa eu abrir uma aqui, ó, o bom, que esse daqui, eu não vendo como kit, então, pra mães, ó, pra mães, pra namorados não, e pra Natal, já tem sacolinha de presente, ó, então, vou mostrar nessa caixa aqui, ó, veio esse daqui, deixa eu ver se não deu mais nada, de onde deu a caixa, não, que é daqui a caixa é pequenininha, Por que eu pedi 100 unidades? Primeiro eu falei pra vocês que eu tenho uma saída muito boa de mamãe e bebê aqui, a melhor promoção de todas que tem de mamãe e bebê é nessa no começo do ano, quando vem a colônia, o sabonete em barra junto com o lenço umedecido, entendeu? Que a melhor promoção que tem de todas, de todas, é essa, que essa é mais quando vem, às vezes vem por, só colônia por R$49,90, e o kit em questão está R$49,90, ó, Ah, e o lenço umedecido, aqui, ó, com 16, ele tá, a validade tá pra 10 de 2023, nossa, tá muito líquido esse lenço, olha, então, ó, resgate de ponto, gente, eu pedi tudo em sacola, tá vendo, ó, tudo em sacola, não pego a moça, não pego nada, eu pego tudo em sacola, então foram 10 pacotinhos de sacola, então, a gente, veio muita sacola nesse pedido, muita sacola, vou colocar aqui de lado, ó, aqui veio mais, sacola do, do presente, aí, ó, gente, ó, o, tá vendo, uma cliente queria um, 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 esmalte, esmalte escuro, e não importa, tinha esse daqui, ó, esse tucano, entendeu? Tava no importe, não tinha no espaço digital, mas porém no, no outlet, né, tava mais baratinho, eu fiz o pedido pra ela, então, ó, as amostras, que é aqui, vital, eu tenho um aqui que eu ganhei esses dias, vou tentar vender, aí, aqui, ó, veio mais colônias, colônias que usam pra 2024, então, tá com uma validade boa, dá pra mim trabalhar, eu penso, até finalizar o ciclo, eu quero pegar 200 colônias, ó, então, aqui, ó, pra vocês verem, ó, colônia, o lenço umedecido, e a sacolinha, até finalizar o ciclo, quero pegar mais 200, porque eu vendo muito bem, e qual é a minha estratégia nesse mamãe bebê aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó, aqui, ó, eu, ó, eu não trabalho com a revista, pra você perguntar, ah, Bruno, você, não, eu não trabalho com a revista, e nem sigo a promoção da revista, ó, nessa daqui, ó, só tem colônia, deixa eu pegar, aqui, ó, eu não, eu não gosto de trabalhar com a revista, por quê? A, a, a lucratividade, se eu passar no cartão, não vai ser a mesma, então, eu prefiro trabalhar as minhas próprias promoções, que, pelo menos, eu tenho uma lucratividade melhor, deixa eu ver aqui, aqui, ó, o lenço umedecido, aqui, ó, só lenço umedecido, e como é que eu vou fazer, ó, eu, por enquanto, eu vou fazer a promoção de tudo, de tudo, opa, cai não, eu acho, eu acho que só tem sabonete, a colônia, o lenço umedecido, com a carta de sabonete, fazer a promoção por R$69,90, e fazer essa promoção, e parcelar até 10 vezes, sem juros para o cliente, ó, assim sim, gente, eu amo esse sabonetinho, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, só tem sabonete, eu não vou contar, porque, por enquanto, agora, é desnecessário, mas depois, na hora que eu for conferir todo o pedido, eu já compro, para ver se é do céu, eu tô chutando aqui, meu cabelo bagunçado, então, é dessa forma que eu faço, e, Bruno, e quando eu vou vender separado, eu vendo a colônia por R$49,90, entendeu, a colônia por R$49,90, e vendo por R$10,00, o sabonete em barra, e vendo por R$10,00, também, o, 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 o lenço umedecido, ó, aqui, só colônia, vale a pena investir, eu invisto, por qual motivo, só coisa aqui, gente, em alguma dessas, dessas cartas aqui, tem que ter revista, eu não achei revista aqui, vale a pena para mim investir, porque, eu posso arcar com, esse investimento que eu fiz, entendeu, posso arcar com esse investimento que eu fiz, e também, eu vendo muito mamãe e bebê, muito, entendeu, aqui, ó, eu vendo bastante mamãe e bebê, então, ó, o lenço umedecido, eu vendo por R$10,00, a caixinha do sabonete, eu vendo por R$10,00, e a colônia, eu vendo por R$49,90, então, quer dizer, eu vou ter um lucro adicional de R$20,00, nessa promoção, R$20,00, porque, o preço da colônia, é o preço que eu vendo do, da promoção, que a promoção está os três por R$49,90, eu vou fazer primeiro o combo, os três por R$69,90, né, e depois, eu faço as promoções, deixa daqui, eu vou fazer, vou fazer bastante, que é a promoção do R$10,00, entendeu, promoção do R$10,00, que o pessoal gosta bastante, ó, aqui vem, ó, mais sacolas, gente, a sacola é uma coisa, que é muito bom, mais sacolas, aqui, ó, a revista do ciclo 6, é aquela decepção, né, a decepção dos kits de Dia das Mães, da Natura, que, particularmente, está, eu, Bruno, achei uma vergonha, achei uma vergonha, mas, vamos ver, né, vamos ver o que que vai ser, ó, é, não está com, não sei, não está, antigamente a Natura fazia umas coisas tão mais chamativas, sabe, eu, ó, eu aqui, ó, por dia das mães, uma coisa que eu não colocaria, aqui, ó, o kit de algodão, não sei, as cores não chamam muita atenção, a vergonha aqui, o Dia das Mães, mais sacolinha de presente, aqui, ó, gente, o bom que essas sacolinhas, ela é muito boa, muito boa, exemplo, quando, deixa eu abrir outro aqui, quando eu faço os kits mil de 35,90, Dia dos Pais, eu não coloco em caixinha, eu não coloco nem nada, eu coloco na sacolinha, então, essa sacolinha é muito boa, que eu coloco, tipo assim, o Del Corporal, o shampoo cabelo e corpo, com o sabonete, muito bom, muito bom, ó, então, essa sacolinha, ó, é um investimento também, porque, tipo assim, no Dia dos Pais, em vez de eu comprar a sacolinha, então, eu já investi, porque por 49,90, eu tô levando até as sacolinhas, né, então, peraí, ó, ó, aqui tem mais, lente umedecido, parece, gente, o anterior, você lembra daquela embalagem antiga, parece que era maior, sabe, era mais cheinho do que esse, é a mesma quantidade, 16, mas parece que o outro era mais cheinho, então, fazer a promoção do 10, aqui, o sabonete, 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 e a colônia, a colônia, ó, totalizando, então, 1.401 pontos, vou fazer a promoção, ó, e tem vezes que eu faço a colônia por 59,90 também, entendeu, eu vou fazer agora nesse momento, nesse momento aqui, a promoção, primeiro eu vou fazer por 69,90, o kit completo, ah, Bruno, mas na revista tá 49,90, eu não sigo as promoções da revista, muito difícil eu seguir, e eu faço as minhas próprias promoções, que eu não trabalho com a revista, se o cliente vem aqui, ah, Bruno, na revista, eu faço, não, eu trabalho apenas com as minhas promoções, entendeu, vem, ah, e se o cliente pedir alguma coisa, se o cliente pedir alguma coisa, dar um print, Bruno, ó, eu vi que tá na promoção, você pode fazer o pedido pra mim? Se eu tiver o produto na loja, eu já venho, eu já falo, que eu tenho o produto na loja, mas caso contrário, eu trabalho as minhas promoções, entendeu, que eu não vou perder de vender pro cliente, e falar assim, não, eu não estou trabalhando com essa promoção, se ele vier com alguma promoção da revista, né, e eu tiver o produto, se eu não tiver, eu faço o pedido, né, mas se eu tiver, eu falo assim, não, pode vir aqui buscar, que eu faço o, que eu já tenho o produto, entendeu, então, eu trabalho dessa forma aqui com os clientes, e essas promoções eu que faço, e quando eu fazer o meu dezão, dezão que são só produtos a dez reais, aí eu coloco, entendeu, nesse dezão que eu faço, eu coloco produtos, é dez no dinheiro, e onze no cartão, então quer dizer, eu vou lucrar, normal, os dez reais aqui, os dez reais aqui, então, nesse, nesse pedidão aqui, ó, eu não vou lucrar menos do que o, como assim, eu não vou lucrar só o valor do, da revista, não, eu vou lucrar muito a mais, porque, eu vou fazer a promoção deste daqui, entendeu, espero que vocês tenham gostado, depois, até o final do ciclo, eu vou pedir, as duas, os duzentos kits, porque, serão trezentas colônias que eu terei aqui, que eu posso, que eu vou trabalhar esse ano inteiro, ano que vem, entendeu, sacolinhas para o dia dos pais, dia das mães, nem tanto, né, ou sim, né, porque dos corações que eu faço, né, vou ter, a sacolinha, e, e, e esse tamanho de sacolinha, que eu abri aqui, agora nem sei, mas onde que está a sacolinha, que eu abri, aqui ó, e nesse tamanho aqui, gente, é muito difícil, é muito difícil, vem sacolinha desse tamanho aqui, ó, muito difícil mesmo, fazer muito tempo, que as sacolinhas que eu tenho aqui, é todas das maiores, e nesse daqui, e apesar que esse tipo aqui, ó, eu acho que nem cabe nessa sacolinha bonita, deixa eu ver, vamos colocar aqui de lado, como é que esse kit cabe aqui? É, é, não, cabe sim, cabe sim, que bonitinho que fica, que bonitinho que fica, ah, Bruno, os kits que você vai vender, você vai vender nessa sacolinha? Não, eu vou vender na sacolinha normal, porque essa sacolinha aqui, é para presente, entendeu? É para presente, eu vou guardar para presente, nas próximas datas, entendeu? Lembrando, gente, isso é um investimento bom, por quê? O kit está barato, é o melhor preço que tem no ano, entendeu? Vez ou outra, essa coluna aqui, vem na promoção por R$39,90, ela vem por R$39,90, mas, ainda sai mais caro do que o kit, que sai R$10,90 mais barato, então, compensa muito, essa promoção, fora que, ah, Bruno, mas de repente, você pega a promoção, você pega no spot de tal, sai mais barato, e o preço da sacolinha? O preço da sacolinha, entendeu? Então, eu já, eu já coloco tudo isso, a sacolinha que vem, os produtos que vem, entendeu? Então, era esse o vídeo, era esse o vídeo de hoje, que eu tenho para vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham ideias, ah, eu vou comprar alguma quantidade, se eu vender, se você não vender, não compre, não compre, entendeu? Eu, eu explico assim, o modo, o método que eu trabalho, o modo que eu trabalho, e como é que eu vou fazer, entendeu? Vez ou outra, eu também consigo vender essa belezinha, fora da promoção, consigo vender também, porque tem, vez ou outra, eu vi um cliente, ah, Bruno, você tem a colônia? Eu tenho, ah, tá com, R$79,90, ah, tem desconto, R$10,00 no dinheiro, ah, vou levar, entendeu? Então, tem o, como é que eu estou assim, tem a saída normal, das colônias, tanto da promoção, ao Valor She, claramente que eu não tenho um tanto, saída igual antigamente no Valor She, antigamente quando a colônia, ela era assim, era R$50,00, era R$62,90, naquela época, eu consegui vender muito bem, fora da promoção, né? Hoje em dia eu não consigo, porque às vezes eu coloco ela, R$59,90, na promoção dessa colônia, e sai, gente, e sai. Ok, então, muito obrigado para vocês que assistiram, beijo no próximo de vocês todos, tchau, tchau, e até a próxima.